Olá, Rúlio Devino aqui do canal Mentes Milionárias, sejam bem-vindos para mais um vídeo com todas as novidades Cripto. Ok, então hoje temos aqui algo, duas coisas bem importantes, Elon Musk e porque é que o Bitcoin desceu, não é? Porque é que o Elon Musk anda a fazer das suas e porque é que o Bitcoin desceu. Então, a primeira coisa que podemos falar, foi o que vimos ontem, é que o Bitcoin pode ter descido devido à inflação atual dos Estados Unidos e a gente não sabia o que é que ia acontecer, ontem eles partilharam a inflação que desacelerou para menos de 5% quando todo mundo estava pensando nos 5%, 4,9% mas a pressão dos preços ainda estão baixos. Bom, então, não foi mau, não foram notícias más, eu acho que talvez muitas vezes as pessoas vendem, a comunidade vende porque acha que os dados vão ser maus. Eu penso que posso estar um pouco relacionado com isso, tá? Tanto mais que aqui a Criptonews até colocou, fez um artigo que dizem que os preços do Bitcoin caem arrepentidamente, rumores de que as participações do governo dos Estados Unidos estão sendo vendidas, o que está acontecendo. Então, parece que não foi, nada tem a ver com a inflação. Eu acho que, como o Bitcoin já há três dias que tem vindo a descer, né? Eu penso que uma pequena queda tem a ver realmente com antecipando os juros, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isto, foi que as pessoas ficaram preocupadas do governo, o governo dos Estados Unidos tem muitos Bitcoins, muito mesmo, tá? São um dos maiores detentores do mundo de Bitcoin, devido ao Silk Road, que foi uma plataforma do mercado negro, que vendia lá muita coisa ilegal, então eles têm todos esses Bitcoins por terem deitado abaixo esse negócio, tá? E então parece que houve rumores que foram espalhados dizendo que o governo dos Estados Unidos ia vender. Na verdade é que o Steven no Twitter fez assim, estamos caindo, o Nuking é tipo bomba nuclear, né? Porque é um endereço que foi marcado por Arkham como sendo do Silk Road, movendo os seus Bitcoins, mas não tenho a certeza se é preciso. Então, isto já não é a primeira vez que acontece com os sinais da Arkham. No outro dia eu falei sobre isso, acho que foi na semana passada, ou há duas semanas, que a Arkham é uma plataforma grátis, que dá avisos, manda sinais para via e-mail, penso que é e-mail, a avisar se isto está a acontecer, ou se aquilo está a acontecer, etc. E parece que avisou que, novamente, novamente, que os endereços do Silk Road estavam movendo Bitcoins. E porquê que isto é importante? Porque como eles são, se não me engano, o segundo maior detentor de Bitcoins do mundo, estes endereços, e se eles moverem, por exemplo, para uma exchange para vender, o preço do Bitcoin vai cair. Então as pessoas ficaram em pânico, a comunidade ficou em pânico e começaram a vender já na expectativa do Bitcoin ir cair. E pronto. E é isso que acontece nestas situações. E foi por isso que o Bitcoin caiu, tá? Outra notícia importante a ter em conta, tem a ver com a Tether, não é uma coisa assim entusiasmante, eu sei que muita gente pensa, oh, Rui, Tether, moedas, ai, moedas, stablecoins, moedas estáveis, mas é assim, eu sei que não é entusiasmante, não estamos a falar que vamos ganhar dinheiro ou perder, mas é, as moedas estáveis são muito importantes para os nossos tradings, para a indústria, e então esta situação da Tether, de ter ou não reservas em dinheiro para provar que realmente a moeda deles está bem suportada, é uma questão muito importante, e já há anos que se fala de que a Tether não está suportada, mas ela teve uma auditoria, finalmente fizeram uma auditoria com uma empresa terceira, para ver os bens da empresa e se ela realmente tem o dinheiro para que se todo mundo vende a Tether, eles possam sobreviver. Então, houve uma empresa de consultadoria financeira e de contabilidade, revelou que a Tether detinha cerca de 3,4 bilhões em metais preciosos, para além de 1,5 bilhões em reservas de Bitcoin. Então, está aqui o relatório que eles partilharam, isto é muito importante, que é, para já tem aqui em títulos do Tesouro, 53 bilhões de dólares, que agora não vale nada, não quer dizer, não vale nada, mas o valor é muito mais baixo, está muito mau, então isto é complicado, mas desvalorizaram em 53 bilhões, não sei se vai haver alguém para os comprar a um bom preço. depois, depois tem aqui 7 bilhões em overnight reserve, em acordos, outros mais acordos, mas em dinheiro, dinheiro, cash dinheiro, tem aqui somente 481 milhões, depois tem 7 bilhões aqui em fundos de dinheiro, de mercado, e tem aqui mais títulos do Tesouro, que não são dos Estados Unidos, 47 milhões, e depois se viemos aqui para baixo, temos metais preciosos, presumo que seja ouro, de 3,3 bilhões, e depois em Bitcoin de 1,5 bilhões, e outros investimentos e empréstimos assegurados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto é muito subjetivo, reparem, o Bitcoin pode subir ou pode descer, se o Bitcoin descer 10%, eles perdem aqui 10% na valorização, então isto é muito, eles deviam vender isto tudo e terem dólares, e brincavam com os lucros deles, não é ter como contraparte investimentos, porque o investimento vale o que vale, se é mercado em alta vale mais, se é mercado em baixa vale menos, e é o que se passa agora que estamos em mercado em baixa, se todo mundo, será que se todo mundo pedir vender os seus tether, o que é que vai acontecer? Se vai haver uma corrida aos bancos, esta é a mesma situação que se passa com os bancos nos Estados Unidos, e não só, e não só, então é exatamente isso que eu fui ver, então eu fui ver ao Market Cap e fui ver quanto é que há de tether no mercado, olhem aqui, 82 bilhões e 653 milhões, e no total eles têm 82 e 800, há aqui uma desfazagem, uma mera desfazagem de quase 1 bilhão, quase 1 bilhão, 800 milhões, 2 bilhões, então se todo mundo vender tether, o que é que acontece? Eles não têm dinheiro para pagar todo mundo, tá, não é muito mau, está quase igual, estamos no mercado em baixa, mas este é o problema das stablecoins e da confiança, Rui, tu tens o SDT, por acaso tenho, por acaso até tenho, tenho, por aí, uns 100 dólares na Binance, não é uma moeda que eu uso muito, tá, eu normalmente, quando coloco nas exchanges o meu dinheiro para comprar cripto, eu a tenho em euros, ou a tenho mesmo em dólares, estão vendo, não tenho, desde que aconteceu aquilo da luna e demais, fã daí, pessoal com medo, das moedas estáveis, eu tento ter um mínimo de moeda estável, mas realmente utilizo quando quero fazer mudança de moedas estáveis entre exchanges, o que eu faço é que eu, se eu, por exemplo, tenho euro numa exchange, eu vendo os euros por uma moeda estável e mando para a outra exchange, e depois não troco outra vez, porque senão estamos sempre a perder dinheiro nesses câmbios. Então, isto é o que temos no Tether, você toma as suas próprias conclusões, a ver se é seguro ou não, eu acho que está melhor do que o mercado esperava, mas é preciso estar sempre de olho nisto, sempre de olho nisto. Ah, já agora, por favor, não se esqueçam, subscrevam-me o canal, deem-me em primeiro lugar, mais do que tudo, basta me dar um joinha, já fico super feliz, já passamos uns 1900 subscritores, o número de vídeos, nós colocamos vídeos aqui todos os dias, e se gostar do conteúdo também, subscreva, porque todos os dias eu coloco aqui vídeos com informações que não são partilhadas em mais lado nenhum, você basta comparar os canais, tá? Então, temos aqui também, ainda já vou falar do Elon Musk, também já fez das suas ontem, mas há uma coisa muito importante, apesar de todas estas, do Bitcoin ter descido nos últimos 3 dias, etc, como eu falei, ele vai andar sempre aqui neste, entre os 25 mil e os 30 mil, eu acho que é o que ele vai andar agora nos próximos tempos, acho que vai fechar mais baixo este mês de maio, em relação ao mês anterior, já tivemos 4 meses de crescimento, e por isso acho que as probabilidades são ele cair um pouco em relação ao mês passado, e, mas seja como for, a tendência do Bitcoin subir é poderosa, e estamos aqui há 5 anos com o valor mais baixo do que existe no Bitcoin nas exchanges, então, 5 anos, estão a ver? Espetacular. Também tivemos aqui a notícia da Uniswap atingir o marco de superar 1 trilhão em volume de negociação, os memecoins estão ajudando imenso, estamos na época, na temporada dos memecoins, então, são notícias muito boas porque estamos em mercado de baixa, reparem, quando os memecoins estavam indo a máxima, os NFTs, a Ethereum, etc, tudo isto ali na Uniswap a borbilhar, era mercado de alta, mercado de máxima e há um ano e meio atrás, estava tudo a bombar aqui na Uniswap, estamos em mercado de baixa, não há assim um sentimento explosivo, e eles bateram os recordes rapidamente, com o entusiasmo das memecoins, isto subiu, é por isso que eu não sou contra as memecoins, não quer dizer que eu coloque dinheiro nelas, mas, realmente é brutal, porque eles ajudam a trazer muito público novo, pessoal ficar consciencializado sobre as criptomoedas, pessoas a aprenderem a ter uma MetaMask, a fazer uma transação com a MetaMask, de tira-me comprar umas moedas, isto é muito bom porque traz mais público, e, inclusive, a Pepe, que tem estado na boca do mundo, trouxe muita gente nova para a indústria, é super positivo para o nosso nicho, e para os nossos investidores no geral, por isso eu não sou contra, há muita gente que pensa que eu sou contra, lá para eu não investir não quer dizer que eu seja contra, eu acho que realmente pode ser uma opção espetacular para se fazer ali um jogo de lutaria, ver o que acontece, não faço ideia, a gente nunca sabe, mas há pessoal que gosta dessa possibilidade do dinheiro rápido, do alto risco, e está tudo certo, está tudo certo, já não tenho idade para essas coisas, acho eu, acho que pode ser isso de estar a fazer isso, porque todas as moedas têm um risco, a maior parte delas irá para zero, não quer dizer que seja este ano para um ano ou do outro, mas por isso é preciso ter muito cuidado. Gemini, agora suporta a Pepe também, inclusive é trading, eu não sei se a Coinbase ou a Binance suporta trading com a Pepe, mas a Gemini não falou de outra coisa nos últimos dois dias, acho eu, ali no Twitter, a dizer que suporta a Pepe, faz trading e as pessoas podem usar à vontade. E agora temos aqui o Elon Musk de volta, o Elon Musk falou sobre as NFTs da Milady, que subiu após um Twitter de Elon Musk, os preços mínimos da coleção de imagens do perfil da anime que é atingir uma alta de 7,8 Ethereum após a promoção de Musk. Então é uma coleção de NFTs, tá, e chamados Milady, e ontem o Elon Musk tweetou o meme criado usando as imagens da coleção de tokens de NFTs da Milady, e pouco depois o preço mínimo aumentou de 3,8 Ethereum para o dobro, tá, e agora já começou a cair, eu penso que vai ficar aí em metade, em 5, por isso ele deu aí um bom pump na moeda, já fez das suas, o pessoal do Dogecoin continua à espera, o que é que ele vai fazer, se vai aplicar no Twitter, se vai usar, se não vai usar. Eu não me recordo de ela alguma vez ter prometido que ia usar a Dogecoin no Twitter. Ele disse talvez, mas há muita gente de Doge, muitos seguidores, a comunidade do Doge, acha que ele prometeu e que estão à espera disso, para fazer subir a moeda e ter um caso prático, etc. Não faço ideia. Mas a SEC não deve custar de nada disto, porque ela é uma pessoa com muita influência, e, claro, ele fala deste tipo de coisas, faz sempre isso, não sei se ele ganha dinheiro a fazer isto ou não, mas como isto são NFTs, ou seja, é material artístico, não sei se a SEC, se o Gary Gensler fica chateado ou não com isto, mas pode ser problemático, se for, como ele fez das outras vezes, tanto mais que ele está a ser processado, eu acho que é por causa disso que ele não fala da Doge neste momento, porque há um processo em tribunal e eu no outro dia dei alguns detalhes sobre o assunto, e então é preciso ter muito cuidado com este tipo de coisas, principalmente alguém como ele, que é CEO de várias instituições importantes, mas pronto, ele gosta de fazer essas brincadeiras, eu sou um fã dele, mas por vezes pode ser complicado, seja como for, acho que ele vai duplicar o valor e agora, pelo menos aí 30% a 40% acima destes NFTs agora vão valer mais, espetacular, parabéns em quem tinha estes NFTs. Então, meus amigos, por hoje é tudo, a Rúlia Devina aqui de Natal, diretamente do Brasil, tenham o resto de dia fantástico e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.